Hey, censuradas! Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu particularmente sou apaixonada. Comédia. Mas melhor que isso, stand-up comedy LGBT pra vocês assistirem na Netflix. Que tal? E olha, eu já vou adiantar pra vocês que as dicas de hoje estão sensacionais, viu? Vocês precisam assistir. Então, se você quer dar boas risadas no fim de semana, assiste esse vídeo até o final, que não tem erro. A primeira dica de hoje reúne os mais engraçados e talentosos humoristas LGBTQs do México juntos em um stand-up chamado Zona Rosa. Inclusive, esse nome foi tirado de um bairro da cidade do México que é conhecido por ter uma forte comunidade gay. O espetáculo, lançado há pouquíssimos dias na Netflix, possui até então uma temporada com 4 episódios de 15 minutos mais ou menos cada. Ou seja, é super tranquilo de assistir. Vocês podem ou escolher um dia mais livre pra você maratonar, né? Tirar uma horinha do dia e assistir já todos de vez. Ou então, outra ótima opção é você usar Zona Rosa como série do respiro. Que, pra quem não sabe, é aquela série que você altera alguns episódios com uma série de drama mais pesado, né? Pra dar aquela aliviada na tensão. Gente, os comediantes desse show usam o humor pra falar sobre tudo que vocês imaginarem. Desde sair do armário, passando por como sobreviver a própria família, representatividade na mídia, moda, rituais hétero e até mesmo sobre reggaeton. Já viu que assim como a sexualidade, essa comédia é um grande espectro, né? Música A próxima dica do dia também é um lançamento desse ano da Netflix. E se trata de um stand-up comedy comandado pela famosíssima Wanda Sykes, que dá nome ao espetáculo Not Normal. Ela usa e abusa do humor pra falar sobre política, racismo, reality show, maternidade e menopausa. A veterana de comédia faz uma crítica pespicaz e hilária em relação à atual situação do mundo, tanto política como culturalmente. O show de pouco mais de uma hora foi indicado a vários prêmios por melhor roteiro, melhor ato de comédia e melhor especial. Tá bom ou quer mais? Além disso, Wanda foi pioneira em diversos aspectos da comédia. Como, por exemplo, ser a primeira mulher afro-americana e lésbica a se apresentar na Casa Branca nos jantados correspondentes. Ia com saber estrelar sua própria comédia no horário nobre. Que mulher, gente! Que mulher! Música Pra finalizar, eu quero relembrar o stand-up comedy que eu já indiquei aqui no canal pra vocês, chamado Nanette, da comediante australiana Hannah Gadsby. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu já falei dele aqui, mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ele, é só clicar aqui no card que eu explico tudo direitinho lá, tá bom? Basicamente, é um ato de cerca de uma hora que mistura piadas com revelações pessoais em relação à sexualidade, gênero e problemas da infância. Música Música Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que deem boas risadas, hein? Antes de ir embora, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber os três vídeos semanais que eu trago aqui toda segunda, quarta e sexta, às 21h. Já sabem, né? Agora a gente só vai se ver de novo na segunda-feira, então me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela pra você me acompanhar durante o fim de semana inteiro. E se você quiser ficar ainda mais perto de mim, também é super fácil. É só você se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Pequeniatriz, e vai aparecer bem aqui no centro da tela, assim que esse vídeo terminar, tá bom? Então é isso, um beijão e até a segunda. Música